É assim, é assim, é assim, enquanto líder, o pai grande, deu o meu poder de escolher quem vai de mim com quem. Então escolhi a Fani com o Skrull. Vá, Fábio vem de mim com a Safira, faz favor. Não, o Fábio já é azul, não pode ser a bruxa, não pode ser a azul. Ah, 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 ah um apito ó minha menina! vá 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 caminha vá caminha agora vá 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 menina saninha vá 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 eu estou a coordenar isso pai grande Posso coordenar isso? Não! Será que eu estou muito bêbada? Safira, deixa o menino Fábio em paz! Vai daqui! Vai, vai, vai! Ele está doendo, Safira! Vai, vai, vai! Ele está doendo! Olha só! Vai, vai, vai! Ele está doendo, Safira! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu vou chamar o Rick como líder! Eu vou chamar o Rick! Por que é que não pausas, José? Por que é que não pausas? Desaparece da minha velha! Estás a chamar a bruxa feiticeira para... Estás uma mágoa no dedo! O quê? Diceste o quê? Não vou se estás a dizer... Mas tu não quer... Eu preciso da tua confiança! Para quê? Não vou me empurrar para eu cair, para fazer queixa a tua... Tu é que esforças! Não! 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 Estás uma... Fábio! Você é minha amiga! Não confunda! Eu sou tua amiga! Você é minha amiga! Eu disse que sou tua amiga! Eu disse que sou tua amiga! Volta-me! Volta-me! Eu disse que sou tua amiga! Sei tu! Não saio! Então vai me chamar bruxa feiticeira! Ela a cara vai fazer o que é comigo aqui! Vai só, vai só, vai só, vai só... Tira a mão! Tira a mão! Vai lá! Não faz! Não dá pra... Vem te ajudar! 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 Cabrão de merda! Nunca mais me chamava a bruxa, pizzeira! Escroto! Porra! Viva! Cala a boca! Tu queres me chamar a bruxa, pizzeira? Ui! Cheio no escrow! Cala a boca! Vai, cala a bruxa, pizzeira, 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 pizzeira! Eu não sabia o que era, pizzeira, 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 p Não, 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 não. É uma porra nenhuma. Para a minha soa! Ô Vicky! Que Vicky? Não, Vicky não! Não, não. Bruxa, frateira! Não te falei que está uma luta! Deixa a Mara me dar pra mim. Não é muito charmarra, porra? Porra, ela está me batendo. Deixa ela tirar com uma coitada. Ô, Safira! Catch! Catch! Safira! Ei! Não, é de violência aqui! Mas então o quê? É um milhão! Safira! Faz isso, Safira! Tá bem, tá bem, tá bem. Entendeu? Cadê o show? Cadê o show? Bó de mel, bó de mel! Tá quieta! Tá quieta, tá quieta! Olha essa feira, porra! Tá quieta! Foda-se! Ele já entendeu, porra! Começa a dar uma cara perfeita! Cérebro! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Pega aí, pega isso! Pega aí, pá! Eu amo minha vida! Meu irmão, estou! Pega aí, pega aí! Eu amo minha vida! Pega, sombra! Como está escolhendo o realization? O quê? Cala na boca! Pela história do quê? Ô, Safira! Vai lá, porra! A palavra do meu porra! Não dá pra isso! É a novidade! Fábio! Não faz isso, Safira! Não dá pra mim, cara! Não dá pra mim, cara! Eu não pegue! Eu não pegue! Eu não pegue! Tá bem, já entendemos, já entendemos. Tá bem, já entendemos. Eu escrozo, já tá se bem, bateu, bateu. Fui eu! Eu! Não fui eu! Por que aí, Henrique? Eu não sei! Porra! É grande! É grande! É grande! Pega ele, já acabou! Tá bem, já entendemos! Pai grande! Não tem que me mexer pra mim, não? Pai grande! Tá me ignorando? Pai grande, tá me ignorando? Isso é jogo, escrow! Mas então o quê? Ela não faz nada! Como é que é um do nada? Alenxou, arranhou! Pai, porra! Pai, porra! Pai, porra! Maluco, né? Como é que tá virando com a mãe? Não, eu tenho feito a mão, 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 a mão. Porque eu não vou fazer nenhuma coisa assim. Mas, che! Mas, eu não acredito que você vai não te acordar por causa disso. É, eu não vou lutar, ué! É, por causa disso! Ai, eu não vou lutar! É, eu não vou lutar, eu não vou lutar, eu não vou lutar, eu não vou lutar. Quem? Quem? Um fã, nunca vou lutar com a minha filha. Vai, eu não vou lutar, tá me ligado! Obama! Mua! Rango! Você é o rango! Vai, aps FILha! Quando a gente报 educação vai. Não, não existe nada. Vou colocar vocês agora! Vamos, vamos, ir. Não, não, давай revérir, ele vai Existir que se are des sciences apしゃrando aí. Vem, 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 vem! Vem , vem, vem, vem que vem! Vai, 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 vá, 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 vá. Vai, vai, vá, 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 vá... Pro nearest! Vai, vá, 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 vá vá, vá! Vem, vá, 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 vá. Então, Fani, eu que te meti aqui. Vai, vai, vai. O meu cunhado, ele é meu cunhado. Ei, Fani, você me chama de merda. Tá bem, já passou, tá bem. Você gosta de merda, Ui? Bate, bate, bate. Bate lá, bate lá mais. Não, vamos lá. . . . . . . . Então também tem que continuar com ela! Está bem, está com a foto! Ei, ei! A primeira é outra coisa! Está bem, está bem! Eu não me gostava da maluca! Fica-me! Melhor na minha! Ele não tem que usar a mulher! Ele não tem que usar a mulher! Aleja lá! Aleja! Linda, és tu! Não queres me ofender! Não queres me ofender! Não queres me ofender! Você já está com a mulher! Fica-me a saber que a família não está a respeitar! Vai com o louro! Deixa-me bater! É a risada! É a risada! É a risada da minha amiga, da nossa amiga, cheira! Eu não quero me bater! Não quero me bater! Não quero me bater! Eu não quero me bater! Eu já te tenho punição! Merda! Vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.